É Feliz E esse vento danado que vem swingado é o carimbó Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Nesta boa tem que ter carimbó Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Nesta boa tem que ter carimbó É Feliz, é Feixeiro O povo do meu parar De chameiro a janeiro A gente vazeira como o rio do amar É um som de pau e corcas Vai de água de se dançar Invade nossa alma Tem flores e palmas soando no ar É o vento do norte que sopra forte Levanta a pó E esse vento danado que vem swingado é o carimbó Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Nesta boa tem que ter carimbó Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Nesta boa tem que ter carimbó Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Nesta boa tem que ter carimbó Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Nesta boa tem que ter carimbó Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Com ele ninguém se sente só Cá, cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, carimbó Com ele ninguém se sente só Cá, carimbó Obrigado.